Você já ouviu falar das bactérias micoplasma e ureaplasma? Não são bactérias conhecidas, a gente não costuma ouvir falar muito, mas são bactérias que têm importância naquelas pacientes, muitas vezes, que têm corrimento vaginal de repetição ou, em algumas, que têm dor pélvica crônica e que não acha a causa. Nesses casos, é muito importante fazer a pesquisa no colo do útero dessas duas bactérias. Muitas vezes, elas podem dar poucos sintomas e podem ser causas de até candidias de repetição ou vaginosa de repetição, porque são bactérias que ficam alterando persistentemente a flora e o pH vaginal, deixando o meio mais propício a outras infecções. Só que, enquanto a gente não tratar essas bactérias, nada melhora. Então, se você vem passando por esse problema, converse com o seu ginecologista que talvez valha a pena fazer esse tipo de pesquisa. O tratamento é feito com antibiótico por via oral.